Ministro do STF, Alexandre de Moraes, garante que vai decidir na semana que vem sobre ações e impeachment de Michel Temer. A UAB acionou o Supremo para que obrigue o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar os processos contra Temer. Agora, o que o Supremo pode fazer? A gente perguntou isso ontem para o presidente da UAB, Cláudio Lamarck, ele falou, não sei, pode ser que seja interferência dos poderes, mas é para o Supremo se posicionar. E o ministro Alexandre de Moraes deve tomar uma decisão na semana que vem, professor. É, eu acho que isso não é um assunto do Supremo. O presidente da Câmara enterrou, são várias solicitações de abertura de processos de impeachment, um deles é a UAB, cabe, e nós perguntamos para o Rodrigo Maia, aqui numa entrevista, ele disse que ia resolver no final daquele mês. Como nós estamos em agosto, isso deve ter sido junho, se não me engano, que nós conversamos com ele sobre esse tema, e até hoje, nada.